O que é o Digão? Vamos comer aqui, uma frutinha aqui, deixa ver o que a gente tem que fazer, vamos aqui, ok, temos aqui, já vamos lá, precisamos ver, agora não vamos precisar para fazer, adicione um elemento em sua vila para melhorar, avaliação, adicione, elementos na sua vila para melhorar, raiz, madeira, robux, encontrado na caverna, ah, eu tenho que ir lá na caverna de novo, pegar mais contos de madeira, deixa eu ver, eu tenho que pegar mais 3 madeiras, estou com 13, são 15, talba é 20, mármore, são 15, para fazer aqueles acessórios ali, ó, mobília de sala, então vamos lá, essa aqui é a marreta que nós temos, cadê a caverna agora? Ali, a caverna está ali, essa aqui é a marreta que nós vamos usar, vamos usar essa aqui para quebrar aqui, me ajuda a quebrar aqui, pronto, aí eu vou pegar essas madeiras aqui para fazer a tauba, e vamos lá, ó, podia pegar ali também, mas vamos lá para a caverna, nosso objetivo é que a caverna, primeiramente a caverna, vamos trocar aqui já para a outra marra, ó, nós temos que pegar esses aqui, ó, vamos ver se dá para a gente enxergar aqui dentro, não vai dar para a gente enxergar nada aqui dentro, eu estou sem, não, isso aqui não é não, eu estou sem coisa, vamos falar, sem tocha, também não é, vamos ter que ir na sorte, também tem uns caras aqui, tem umas aranhas também, vamos tentar na muita, ó, ó, o que nós estamos procurando, o que nós estamos procurando está para ali, ó, vamos usar ele aqui, ó, consegui matar mais um, matei mais um, mas ele morreu, meu amiguinho morreu, então vamos subir aqui, vamos ver se aqui em cima temos a madeira aqui, não é preciso, aqui para cima deve ter, não, aqui em cima não tem, aqui, ó, achei, aqui, ó, essa madeira, essa aqui, ó, não é preciso isso aqui, ó, é isso aqui, vamos lá, tá, aí ele já voltou, beleza, só que aqui não tem, não tem como saber quanto que tem, aqui, ó, mais aqui, vamos lá, 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 vamos lá madeira agora procurar tenta procurar a saída eu acho que eu me dei mal agora descer e subir de novo eu estava aqui em cima ó a caveira daqui então sair ali está as aranha então vamos pra cá peraí o novo verificado em aqui de novo pra quem é escorpião não é nem aranha escorpião olha alguma coisa aqui ó ó depois que nós temos aqui mas o meu inventário da que eu achei já tenho mais um morri e que é um seu morri eu perco tudo tudo que eu reparei peguei lá dentro o perco então é a lá vou nascer na cama sem luz sem nada e agora quer ver como quiser tudo ó quem viu lá porque tinha pegado a lá agora 0 agora vou ter que pegar 15 vou ter que pegar 15 fazer 20 talba que dá para fazer taba já não não é tá na paleta porque não tem uma reta e agora que fedeus tudo porque agora eu perdi tudo só se eu for lá dentro vamos pegar aqui madeira aqui a madeira aqui e aí eu vou tentar ir lá dentro de novo a caverna está aqui pra cima eu vou tentar ir lá na caverna de novo ali a caverna ali vou lá na caverna tentar pegar lá pegar tudo que caiu lá o lobo tá vindo não então é bem difícil jogar sozinho o graça o zinho bem é mais difícil ainda vamos lá agora vou tentar pegar meu loot tudo caiu lá vamos lá me ajuda me ajuda me ajuda peraí ó nós tava vindo aqui aí eu vim pra cá só não tenta lembrar aqui só vou tentar lembrar aqui aí eu sei que eu vim pra cá aí eu peguei peraí tem alguma coisa aí pra cá pra cá não temos nada pra cá tem alguma coisa ó o cubo melo eu lembro que subi aqui eu subi aqui eu vou tentar achar aqui o lugar onde eu morri ali ó fui pra ali ó olha lá meu loot tá ali ó só que agora tem um problema né tem um nada pra bater de frente com aquele cara ali que tá vindo então deixar ele não me ver ele passou aí eu estou pegando meu loot de volta peguei meu loot ó vocês vão ver que eu consegui pegar meu loot eu consegui pegar meu loot de volta agora nós vamos brigar agora nós vamos brigar vem vem vamos brigar aqui vai morre caveirinha morre caveirinha é a caveirinha então agora vamos sair daqui eu consegui pegar meu loot de volta agora eu vou sair daqui vamos ver lá quanto que tá faltando pra nós conseguir ó o problema é que aqui tá no escuro não tô enxergando nada não tô enxergando a saída peraí eu sei que nós subiu um só peraí onde eu sei isso aqui vem cabelinho ah não, 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 não broadcast caverinha não caverinha morre caveirinha precisamos sair daqui preciso sair daqui agora precisamos encontrar saída daqui neste lugar ele nem pra me ajudar a encontrar saída Ele nem pra me ajudar a encontrar a saída Pra cá Aqui, encontraria a saída Agora deixa eu ver aqui Rapidinho Galinha, se eu conseguir É Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Porque daqui a pouco o meu play vai desligar Ele tá dando o suporte ao aquecimento Porque tá muito quente aqui, galera É, eu vou ter que encerrar o vídeo Por aqui Antes que ele desligue sozinho Tá, peço desculpa, galera Eu vou tentar resolver esse problema aí Colocar um ventilador do lado dele Pra ver se ele para com isso, galera Ó, ó lá Consegui, galera, consegui Agora Faltou só o mármore Vamos ficar pro próximo vídeo, galera O mármore, tá Espero que vocês gostem Deixem bastante like, galera Deixem comentários também O que que nós devemos fazer aqui Até o próximo vídeo E... Fui! 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 O que é isso?